Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é o controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você dar uma força aqui para o canal, você também ganha um belo desconto aí na compra do seu produto. Beleza, rapaziada? Dá uma conferida lá, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, já estou mostrando na tela um vazamento muito interessante de possíveis parcerias que vão chegar no futuro, tá? Olha só o Quinzitos fala aqui. O co-host do podcast Xbox era o Cefalnik, né, que eu venho falando muito desse cara, inclusive ultimamente, apresentou uma lista de futuras parcerias que estão para chegar no Fortnite. Ele não disse quando vão chegar, mas enfim, em algum momento. One Piece, simplesmente isso, né, o cara botou One Piece ali como se nada fosse, né, simplesmente uma das parcerias que o pessoal mais pede aí já faz um bom tempo, né, inclusive eu já falei sobre teorias que poderiam ter chegado há um tempinho atrás e acabou não chegando, mas aparentemente Epic Games está se movendo, né, atrás das cortinas para trazer essa parceria para o jogo. Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy a gente sabe também que é gigantesco aí, Doutor Octopus do Homem-Aranha, He-Man e Esqueleto, o Pacificador, né, no caso novos cosméticos, Robin, Magneto, Ciclope, Colossus, Quarteto Fantástico, né, esses aí é um drop aí de heróis, né, que vão estar chegando. A gente sabe que herói não é uma grande novidade para Epic Games, então, né, acaba sendo menos, assim, chamativa, né, para o pessoal. E ele comentou embaixo, lembrando que essas informações devem ser levadas 100% como rumores, porém Nick foi responsável por trazer muitos rumores que se tornaram reais no passado, como Doom Slayer, Miles Morales, Capitão América, né, do Sam Wilson e o mais recente, Tartarugas Ninja. Tipo assim, eu já falei desse cara porque ele está simplesmente falando todas as parceiras que vão chegar no jogo ultimamente, né, ele até comentou sobre Piratas do Caribe, Power Rangers, né, que eu falei aqui no canal, e agora mais uma lista, né, bombástica, né, incluindo aí One Piece, Final Fantasy, enfim, né, vamos ver se isso vai chegar. Como eu disse, ele não colocou data, então isso é um pouquinho chato, porque a gente sabe que Epic Games faz muita parceria, então pode ser que algumas dessas acabem chegando só ano que vem, ou mais para frente, né, a gente nunca sabe quando que vai chegar, mas agora a gente tem mais base que realmente One Piece, por exemplo, pode estar chegando. Antigamente era só rumor, tudo bem que aqui continua sendo um rumor, mas aí vem de uma fonte muito confiável, né, que já acertou parcerias do passado. Então, na minha opinião, né, agora temos mais certeza que One Piece de fato vai chegar. Eu estou falando especificamente de One Piece, né, porque eu já falei aqui no canal, eu sei que muita gente pede essa parceira para acontecer, mas também, né, tem outras parcerias daqui da lista bem interessantes, como o próprio, né, Final Fantasy, eu sei que tem muitos fãs que vão ficar felizes, com esse vazamento aqui também. Claro, né, se o Nick, que pelo jeito é uma matraca véia, está falando tudo, vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa de data mais para frente, claro, se isso acontecer, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês. Eu espero que ele fale, porque já está dando muito spoiler para a gente, é bom falar logo data, aí todo mundo já fica sabendo e fica feliz. E olha só, rapaziada, outra coisa que eu separei é com relação à skin da Maya. Recentemente, o pessoal, né, notou que você pode customizar a Maya baseado nos estilos que você desbloqueou. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que o cara desbloqueou, tipo, o cabelo curtinho da Maya, com tatuagem no braço, né, e tudo mais, chapéuzinho. Essa foi a Maya que ele selecionou. E ele percebeu, né, não só ele, como todo mundo, que agora você pode mudar a sua Maya conforme o que você somente desbloqueou. Então, as outras coisas que você não selecionou para a Maya, você não consegue colocar, porém, você consegue, tipo, colocar a Maya padrão, por exemplo. Né, se você colocou o cabelo curtinho dela, como no caso dessa imagem, você poderia colocar ela de cabelo longo, que é a versão padrão dela, ou até mesmo o braço sem tatuagem, tá ligado? Mas o que acontece? Muita gente ficou feliz somente com isso, da gente poder mudar a nossa Maya, né, com base nos itens que a gente desbloqueou, mas, na verdade, é meio que um bug, né, porque se você tenta mudar ali, nada acontece, tipo, você não consegue salvar, tá ligado? Então é meio que um glitch que tá rolando, mas a galera ficou bem empolgada com isso, e eu acho que a Epic Games poderia liberar, né, Epic Games. A Maya já é uma skin bem antiga, vamos combinar, foi a primeira skin customizável lançada, e ela, tipo, foi meio que a única, assim, com essa parada de você colocar e nunca mais poder modificar, tá ligado? Tivemos o Quimera também bem parecido, mas a Maya é uma skin que marcou muito mais o pessoal, que a galera pede até hoje, que a Epic libera algum tipo de customização pra ela, e se pudesse customizar só com os itens que a gente desbloqueou, né, colocar a, digamos que a skin dela mais padrão ali e tudo, já seria bem legal, né? Se liberassem, então, os outros estilos, aí sim seria loucura a gente poder mudar tudo na nossa Maya, mas eu acho que isso não vai acontecer, tá ligado? Pelo menos essa versão completa dela, mas a versão ali do bug, né, já com os itens que a gente desbloqueou, já seria bem maneiro pra modificar um pouquinho ela, tá ligado? Enfim, né, eu sei que todo mundo ia gostar, porque é uma skin customizável, né, que a gente teve que escolher somente uma versão, uma skin muito bonita, que muita gente usa até hoje, inclusive eu, mas que já vai fazer quatro anos que ela chegou em Tepic Games. Poderia liberar, né, isso aí pro pessoal que joga desde aquela época e tudo mais, sentir mais um, digamos que um prazer de jogar com a Maya, tá ligado? Mas, enfim, né, só compartilhando esse bug que deixou o pessoal bem feliz, mas nada acontece, infelizmente. E olha só, agora falando a respeito do passe de batalha, né, sobre você estar atrasado, adiantado, o Ian Zitz comentou isso aqui no domingo, tá? Então foi no domingo, não foi hoje, que a temporada já está 72% concluída, né, agora já é um pouquinho mais, mas restam 26 dias, agora é 24 dias, para terminar. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 147. E pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 74. Mas, né, como foi no domingo, então, é um pouquinho a mais que isso, né? Só que, tipo assim, lembrando que isso é tirando missões acumuladas, né, a gente está no meio do evento de tatarugas ninjas, por exemplo, que a gente consegue, né, fazer mais missão e, consequentemente, ganhar mais XP, que dá um boost, né, e no seu nível da conta, eu vou dizer assim, mais rápido. Então tá aí, né, eu sei que muita gente quer saber, a temporada ainda falta, né, algumas semaninhas, né, três semaninhas aí, é um tempo muito bom para você jogar bastante, né, pegar bastante nível, mesmo que você não esteja no nível 130, eu vou dizer assim, você consegue chegar no nível 200 tranquilamente. Tranquilamente não, né, vai ter que jogar um pouquinho a mais ali, mas, enfim, né, acho que você consegue, sim, se puxando um pouco. Tem também todos os métodos de você ganhar XP, né, através do Criativa ali e tudo mais, a gente sabe que games deu uma dificultada nisso ultimamente, mas ainda tem muito jeito de você ganhar XP rápido, só que agora já tá na reta final, né, rapaziada, falta três semanas, quando faltar uma semana, aí sim azedou, você não vai ter tempo nem de mais nada, nem de tentar qualquer coisa, vai ser bem difícil de upar, então é bom você já se apressar agora, né, que você consegue pegar o nível que você quer até o final aí da temporada. E pra finalizar, só falando que hoje teve uma atualização, mas foi somente para correções de problemas. É um patch de manutenção e foi lançado para resolver vários problemas de instabilidade e bugs no geral. Pode ser necessário reiniciar seu jogo para aplicar atualização, né, então se você percebeu uma atualização foi somente para correções de bugs, né, que inclusive tá tendo muitos aí, não acho que todos foram corrigidos, mas uma parte aí, né, dos bugs, claro, hoje a Epic Games já solucionou, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e mande pro seu amigo, né, que adora parceria já pra ficar ligado em mais vazamento de parceria que pode estar chegando. Esse nick aí, vou te falar, hein, não para de falar, parceria, quero ver se isso realmente vai chegar, eu espero que sim, porque ele de fato tá iludindo aí toda a comunidade, né, agora falou de One Piece, Final Fantasy, né, vamos ver se realmente vai chegar aí pra esse ano no jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, 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 tchau.